Senhoras e senhores, eu sou o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Rainbow Six Siege. Sem muito mistério que vocês já viram, eu vou assistir o meu primeiro vídeo, primeiro vídeo de Rainbow Six Siege. Eu tava aqui, aí eu tava dando uma olhada no meu analytics e tal, dando uma estudada, e por algum motivo, esse vídeo tem uma taxa de clique muito alta nos últimos 28 dias, então ele tava em destaque. O que é taxa de clique? Esse vídeo foi mostrado pra duas mil pessoas, por algum vídeo que vocês assistiram. E ele gerou muitos cliques, porque é oficialmente o meu primeiro vídeo Rainbow Six. Então esse vídeo, provavelmente agora o YouTube faz isso, ele pega um vídeo mó antigo e do nada ele começa a divulgar pra uma galera assim. E aí eu assisti um pedacinho já, eu falei, mano, eu preciso assistir isso com a galera, porque é meu primeiro vídeo Rainbow Six. Ele foi postado no dia 24 de setembro de 2015. Fazem quatro anos e alguns meses, quatro anos e meio. Eu não sei o que esperar, eu sei que eu vou assistir. Venham comigo que vai ser divertido. Primeiro vídeo Rainbow Six Siege do Patife no YouTube, vambora. E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo de Rainbow Six. Na verdade esse é o terceiro, mas é porque o Rainbow Six, quando você abre ele, ele buga o seu microfone. Bugava, estourava o microfone. Eu já aprendi a jogar, eu vou mostrar algumas coisinhas pra vocês, eu tô aqui com um time de brasileiros. Deixa eu ver se os caras... Já aprendi a jogar. Vamos ver se os caras conseguem comunicar aí. Vamos ver se os caras conseguem comunicar aí. Acho que não. O nosso objetivo é proteger isso aqui. Isso aqui, o container. E os inimigos vão ter vários lados pra chegar. Nossa, que gameplay travada pra ti, seu imbecil. Pra dificultar a movimentação dele, caso eles entrem. Mano. E vamos tentar dificultar um pouco o caminho deles aqui. Nossa, tô dificultando. Quero colocar uma barricade aqui. Deixa eu colocar uma barricada aqui. Nossa, dificultei, hein. Estão entrando, já. Estão entrando, estão entrando. E eu vou colocar uma barricada aqui. Não importa, não. Quero colocar uma barricada, mas não tô conseguindo. Olha esse jogo, coisa feia. Caralho, eu fui esperto. Olha a casinha. Olha, mano, o jogo era bonito. Não era feio, não. Olha o desespero. Olha, os caras já sabiam esquemir de ficar na janela. Sério? Por que você tá bravo, imbecil? Através da parede. Perdemos muito, perdemos muito. Foi muito ruim. Nossa, olha esse cronômetro ali em cima. Gente, que jogo feio da desgrama. Melhor de quatro? Melhor de quatro? Quem é uma melhor de quatro? Olha aí! Meu Deus! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Várias. Sete incríveis personagens. S, a, S mesmo? E agora, enquanto de uma vez a gente teve que, é... Defender, agora a gente tá terminando. Enquanto daquela última jogada a gente teve que defender aquele negócio, agora a gente tem que atacar a base dos caras, tá? Primeiro, Pati, fica de sua barba. A galera, mesmo sem saber o que eu tava fazendo. Agora ficou mais difícil porque eu fiquei meio crítico. Então eu fico toda hora encher o saco. Eu fico no saco, tá? Eu fico, mano, tem que ter estratégia, sei o quê. Mas que, a princípio, como ninguém tá jogando em time, dá pra ser meio maluco. Eu já marquei jogatina com o Paretone, com o Rato, o Drizzy também tem aqui. O Vilheny ia jogar comigo, o Vilheny tá na gringa. Então, assim, eu marquei com uma galera já. Então vai ter gameplay com uma galera. Fiquem tranquilos, ok? Mano. Beleza. Agora é a fase de preparação. Não tá tão cringe. Eu não tô tão cringe. Tá aceitável. A gente tem que ir com o nosso carrinho lá, tentar localizar... Carrinho. Qual quarto que eles colocaram. Deixa eu ver se por aqui dá pra entrar. Vamos com o nosso carrinho. Já achei, já achei. Então, bora. Já achei aqui, ó. Aí ficava pingando o infinito pra ganhar ponto, ó. Eu achei o objetivo, ó. Ganhei pontinho, ganhei pontinho. Eu quero ir pro player já. Eu já tô pronto. Mas a gente tem que esperar uns 20 segundinhos pra começar. Beleza. Mano, tem alguma coisa atrás da minha câmera. Olha, o jogo era muito... Só de eu estar no carrinho dos caras, eu consegui escaneando os inimigos, ó. Olha, 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 olha. Olha que maluco... Meu irmão. Que da hora. Beleza, então. A gente viu que eles estão na sala de estar ali. Ahn. Eu vou tentar ir por cima, na moral. Que? Vai ser uma boa técnica. Então eu vou lançar o rapel aqui em cima. Meu amigo. Que vai vir por aqui, ó. Olha, mano. Olha, ficar parado na frente da janela desse jeito. Meu amigo. Beleza, ó. Olha o desespero. Ó, mas matei. Foi bom mesmo, a gente falou do passado. Caralho, eu carreguei, velho. Você é louco, velho. Só da estratégia, vocês viram? Como a gente... Só da estratégia, porque meu amigo, se deprecia da bala, olha. Olha. A gente localizou o objetivo, eu subi por cima da casa e fiz a incursão por trás, velho. Foi muito de boa, foi muito divertido. Vamos pra próxima. Olha, ó. Aquele gráfico é legal, hein. Com quanto tempo de round você matou os caras. A gente rodou bem no ataque, mas nem sempre acontece isso. Pior que era um round 2 de 4 apareceu ali. Apareceu mesmo, round 2 de 4. Esse maluco aqui, ele é muito apelão, mano. Muito apelão. Absurdo, a bomba de... Porra! Caralho, Smoke de C4. Mano. Deu, né? Você tá jogando. Você meio louco, mas a parada é você ser meio furtivo mesmo. Então a gente mandou ali o negócio... Nossa, foi muito lindo isso. Meu Deus, eu tô impressionado. Foi bonito. Foi bonito o partilho do passado. Tá valendo. Eu vou tentar montar uma estratégia um pouco diferente. Cacete, velho. O que que foi isso, mano? Os carrinhos. O meu problema com os carrinhos é um negócio muito grande. Eu acho que eu tava jogando no Rocket League na época, será? Por isso que eu jogava de carrinhos, os drones. Isso que é muito difícil. A gente tem que se preparar pra tudo, né? Na realidade. A primeira vez que eu jogo no mapa, isso aí deixa as coisas bem difíceis. Meu Deus, é a primeira vez que eu jogava na residência. Eu tô realmente tentando pensar um... Legal isso do Alcor. Ó, o loading daqui tá tudo completo. Ih, carai. Calma, galera. Acho que vai dar uma demoradinha. Vou fazer um corte rapidinho e aí quando voltar o jogo eu volto com vocês. Galera, voltamos depois de um loading muito lento, cara. Mas é... Mano, tudo bem. O jogo merece porque tá muito bom. A gente colocou na garagem. Eles podem chegar de vários lugares. Inclusive, vamos reforçar essa parada aqui. Eu vou reforçar isso aqui. Pera aí. Tá, tem um brother reforçando ali. Beleza. Aqui também tem que reforçar. Eu vou reforçar aqui, ó. Eu não sei... Onde já tava esse F? Que eu não consigo apertar ele assim. Eu fico... Eu demoro dois minutos. Porra, sério que eu soltei na hora errada? É, sério. Tô subindo a barricada aqui pra cá. Pra eles não conseguir enxergar esse... O jogo não era tão feio, né? Tinha umas texturas legais até já na época. Só que eu reforcei um e já era. Conseguiu, beleza. Não agacha. Ó. O que que é isso? O que é isso? É a Baseball? Que burro! Mano... Puta, incrível. Caralho, ó! Boa pra caralho! Tem um buraco, tem um buraco. Olha eu dando a cara, olha que imbecil. Olha que imbecil. Tira a cara, mano. O que que eu tô fazendo da minha vida, velho? Achei a brecha ali, ó. Achei a brecha. Achei a brecha, achei a brecha. Puta, gênio, hein? Meu amigo patife do passado, você, hein? Esse garoto aí nunca me decepciona. Eu queria colocar duas bombas do Smoke, mano. O que eu tô fazendo da minha vida, velho? Eu tô arando, meu irmão. Ai! Vamos deitadinho por aqui, ó. Vou ter que dar cover aqui, senão vai dar merda. Eles acharam o container. Então é questão de tempo pra eles chegarem. Ó, ó, ó. Só no rush da minhoquinha. Cadê? Cadê? Chegou ali na porta, pelo jeito. Tentar pegar o cover aqui, ó. Cadê a bomba, velho? Tô deitado no chão. Os caras tão descudos, os caras tão descudos. Não é possível que eu não pensei na bomba, velho. Eles tão presos no meu negócio ali, ó. Que aflição, mano. Eu não vou conseguir ganhar esse round. Explodir minha arma, explodir minha arma, explodir minha arma química. Nossa! Eu fiquei muito nervoso, mano. Ué? Essa câmera que o cão ficou no cara errado, mano. Ai, caralho. Foi o último a morrer ainda. A técnica do gás até que foi boa. Foi mesmo. Na verdade é possível. O cara chegou a pegar o objetivo e eu consegui explodir o gás. Eu devia ter explodido o gás e ficado ali quietinho ainda, mantendo o cover. Mas apareceu que o objetivo tava contestado e eu fiquei um pouco preocupado. Assustei, né? Não fazia ideia do que tava fazendo. Sim, foi muito bem. Então eu vou manter o loadout. A gente precisa ganhar essa aqui pra empatar. Se a gente perder, a gente perde a primeira partida. Mas, velho, olha que jogo sensacional. Vocês sentiram a pressão? Vocês sentiram isso? Que tesão que tá esse jogo, parceiro. Meu Deus do céu. Mano, olha o mapa. É engraçado, velho. Porque é ruim. Mas é bom. Se o brother demorar pra escolher o operador dele, vai dar merda. Não pode demorar. Vocês viram que a comunicação é fundamental. O brother levou um tiro e avisou. O outro levou o tiro. E também eu vi de onde ele morreu. E consegui visualizar ali onde tinha aquela brechinha. Mano, se jogar com time fechado isso aqui é essência. É essência do bagulho. Mas se não der também, mano. Dá pra jogar completamente. De boa. E, porra, é muito bom. E já vai começar, velho. Dessa vez que começou rapidão, não precisou nem cortar. Estou empolgado, senhores nossos. Mano, eu estou chocadíssimo. Era beta, velho. Era uma beta temporária de final de semana, velho. E deu merda. Então o que a gente vai fazer é só descolar onde é que está essa parada. Descolar onde é que está, beleza. Mano. Eu estou assim. Estagnado, chat. Estagnado. Assim, pelo menos o Partido do passado aí não está passando muita vergonha. Porque eu estava, mano, alucinado pelo jogo. Eu lembro que eu realmente fiquei alucinado, sabe? Eu falava pra Netoira, eu não queria jogar mais nada, velho. Eu queria só jogar Rainbow Six nessa época. Mas é muito engraçado, velho. Mano, a casa ficou muito tempo, velho. São praticamente cinco anos sem mexer no mapa, velho. Os caras vão mexer esse ano e a gente reclama, velho. Mas são cinco anos. Achei, achei. Caraca, irmão. Vamos soltar o bagulhinho? Cadê? Tinha que ativar o drone. O drone. Cara, antes de ir pra cima com tudo, é um pouquinho mais inteligente até você dar uma olhadinha no que está acontecendo. Quatro minutos no round, ó. Não está na garagem. Não está na garagem. Estava na garagem, olha a impressão minha. Não está na garagem. Eu passei com dor na garagem, nem vi. Estava na garagem. Eu nem tinha visto o que acharam, e estou aqui mostrando com bagulhinho. Meu Deus, Patife. Eita porra. Olha o time todo juntinho aqui, que da hora, velho. Todo mundo posicionado, a galera foi estratégia. Muito da hora, velho. Espera aí, ó. O brother falou que não está conseguindo explodir. Ok. É por causa do mult. Estamos fodidos, maluco, mandando o chat. Eu não fazia a menor ideia, mano, colocando... Ai, mano. Beleza, vocês já colocaram o negócio. Tá, ela foi jammed. Não funciona. Vamos pegá-la de volta, então. Peguei de volta. Vamos tentar dar... Conseguiram achar uma brecha aqui? Não, não conseguiram, não. Eu vou ter que dar um outro jeito de entrar nessa porra. Não, não precisa de rapel. Eu preciso só entrar aqui, velho. Vou entrar por aqui. Tem que tomar cuidado, porque às vezes tem... Olha o 3x5 com o escudo. Eu vou por cima, eu vou por cima. Vai, filho. Eu tentando quebrar o chão. Tem que ter alguma brecha aqui, velho. Caralho, tem que ter alguma brecha nessa porra. Meu Deus, mano. Eu estou passando mal, velho. Meu Deus, mano. Aí eu vou conseguir quebrar, ó. Vou sair nas costas. Ali não quebrei! Ai, eu sou a flãs. Ai, ai, voa, boa, Pative. Explode, imbecil. Explodi, explodi, explodi. Entrei, entrei por dentro. Vai, filho. Você que invade. Vai, Alexandre. Calma, 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 calma. Opa, 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 caralho. Me fodi. Ai, eu des... 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 Que merda, que merda. Perdemos, mano. É assim que vai terminar o jogo. Ai, mas foi muito bom. Esse jogo é muito bom, gente. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu joinha, o seu favorito. Eu queria agradecer o apoio de todos vocês. E indicar o canal do Panetone, que foi quem arrumou aqui pra mim da Ubisoft. E ele fez um bom resumão do jogo. E ele explica vários detalhes da beta. O link vai estar aí no topo da descrição, beleza? Gostou? Avalia. Muito obrigado por terem ajudado até aqui. Um abraço do Patifa. Até a próxima. E valeu. Estou... Estou sem palavras. Porque eu acabei de... Olha, eu vou dar uma... 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 Uma brechinha. Um mole pro Patifa do passado. Porque, mano, foi minha primeira MP. Foi minha terceira partida. Eu não fazia a menor ideia do que eu estava fazendo nisso aí. Entendeu? Mas foi engraçado. Olha como o jogo mudou. Mano. E não era ruim, viu? Falar pra vocês, não era ruim, velho. Faltava otimizações e tudo. Mas gostei dos gráficos. Tempo de round mostrando quando você morria, sabe? Tipo, gráfico era bonito. Mano. Mano. Eu me apaixonei por esse jogo, velho. E faz sentido. Mas a minha gameplay era muito ruim. Socorro. Socorro. Enfim. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se vocês quiserem que eu reaja mais vídeos antigos, me avisem nos comentários aí. Ou um vídeo em específico que vocês queiram. Estou chocadíssimo. Eu não estou conseguindo acreditar no que eu acabei de assistir. Mas, de novo, estou feliz. Foi divertido, não foi? Gostou? Mano. Eu estou indignado. Um beijo. Espero vocês na próxima. Tamo junto. Um pouco constrangido também. E tchau.